Oi, gente! Mais uma receita de economia aqui para o nosso canal. Já começo aqui com vocês, ó, mostrando o nosso primeiro ingrediente. Uma barra de sabão griserinado. Tô usando dessa marca aqui, tá? Você pode estar usando qualquer sabão, mas tem que ser griserinado. Pode ser o neutro, o azul, qualquer cor, mas ele tem que ser griserinado. Porque se não for griserinado, não dá certo, tá, gente? E aí, ó, nessa parte mais fina do ralador eu vou estar ralando, tá? Essa barra, eu já falei para vocês, né, de 180 gramas. Mas você encontra ainda a barra de 200 gramas, só que elas são mais caras, tá? Pronto, gente, ó, já terminei de ralar. Ele rende bastante, tá vendo? E agora, ó, pega aqui uma panelinha, vou estar passando pra cá, olha só. Gente, eu já fiz essa receita, só que de outra maneira. Mas dessa maneira que eu vou fazer, vocês vão gostar muito. E vocês vão ver o tanto de sabão que vai render e como ele vai ficar bonito. E agora eu vou estar adicionando, ó, aqui eu tenho um copo de 250 ml de sabão em pó. Comprei o mais baratinho, gente. Para estar fazendo essa receita, tá? Se você quiser usar um sabão de boa qualidade, ótimo, vai ficar até melhor o seu sabão, tá? Mas eu comprei um bem baratinho, porque vai dar certo do mesmo jeito e vai potencializar esse meu sabão do mesmo jeito, tá? E aí, vou estar adicionando, ó, aqui eu tenho 2 litros de água natural da torneira. Peguei o meu copo do liquidificador, que aí ele mede certinho, ó, gente. Eu já acendi o meu fogo aqui, e ó, tô aqui com o meu sabão e vou estar colocando aqui, ó. E eu vou deixar dissolver completamente este sabão aqui. Se você levar ao fogo, você não pode parar de mexer de jeito nenhum, tá? Porque se você deixar aqui fervendo, ele pode empelotar e aí vai ficar ruim para dissolver, tá? Então, você mexe assim, ó. Se você quiser, você pode deixar aqui, quando ele começar a ferver, aí você começa a mexer e não pode mais parar, tá bom? Ele já tá quase todo dissolvido, ó. Ele começou a ferver e aí, ó, eu comecei a mexer sem parar. E aí, não criou pelotas, ó. Vocês estão vendo? Então, vocês prestam atenção, muito importante nessa hora. Você tem, quando ele começar a ferver, você já tem que começar a mexer sem parar, ó. Para que ele não crie pelotas, tá? Se você não prestar atenção nessa dica que eu tô falando, você vai ficar horas aqui mexendo e vai demorar muito para dissolver, tá? Se criar as pelotas ali, é muito ruim para dissolver. Demora mais. Ó, o meu já tá quase todo dissolvido, tá vendo? Eu fiquei mexendo aqui direto. E aí, não criou as pelotas. E foi bem rapidinho mesmo, gente. Acho que levou três minutos para ele começar a ferver. E aí, eu comecei a mexer direto, ó. E aí, já tá quase todo dissolvido. Vai depender muito do seu fogo também, tá? Já dissolveu completamente, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo? Não tem mais nenhum fiapinho. Nada, 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 ó. Então, agora eu vou desligar o meu fogo. E vou colocar ele para cá. Peguei essa bacia aqui, ó. Agora eu vou estar adicionando esse nosso sabão para cá, ó. Tá? Bom você usar, assim, uma colher de silicone, que você consegue raspar todo o líquido sem ficar nada, tá? Essa mina é igual uma espátula, ó. Daí não deixa nada, nada, ó. Tá vendo? Ó. Consegui raspar tudo, ó. Não ficou nadinha, tá vendo? Nada, nada, nada. Ó. Ó, gente, agora a gente vai adicionar água em temperatura ambiente, mas não de uma vez, tá? Aos poucos. Daí vai dar o choque térmico, tá? Mas não adiciona tudo de uma vez. Vai adicionando aos pouquinhos e vai mexendo, tá? Água em temperatura ambiente da torneira, tá? Daí vou adicionando aos poucos e vou mexendo. Não adiciona tudo de uma vez, senão pode dar errado a sua receita e você vai estragar todos os seus ingredientes. Faz do jeitinho que eu estou ensinando que não tem erro, tá? Ó, adiciona aos poucos e vai mexendo, tá? Ó. Tá vendo? Ele não pode perder essa consistência aqui, ó. Tá bom? Por isso tem que ir adicionando a água aos poucos e mexendo, ó. Mais um pouco. Lembrando que eu estou adicionando dois litros de água. Primeiro dois litros, tá? Mas a receita completa eu sempre deixo aí na descrição do vídeo para vocês. Caso vocês não queiram anotar, né, os ingredientes que eu vou falando, você pode ir na descrição do vídeo e pegar a receita ali, anota na caneta, no papel, tá bom? E você quiser fazer esse sabão maravilhoso, é só você assistir o passo a passo no vídeo. Paciência nessa hora. Colocando amor na receita, que se você faz as coisas com amor e paciência, nada dá errado, não é mesmo? E também fazer sabão, gente, é terapia, tá? Eu vou dar uma acelerada aí no vídeo, para não ficar muito longo, tá? Pronto, ó. Acabei de adicionar dois litros de água da torneira. Aos pouquinhos e fui mexendo, ó. Ele não perdeu a consistência. Olha que lindo esse sabão, ó. Tá vendo? Sabão maravilhoso. E não se preocupe que esse sabão aqui, ele não separa e não dá baba se você fizer do jeito que eu tô ensinando, tá? E agora, ó, tenho mais dois litros de água em temperatura ambiente, água da torneira. E o mesmo processo, tá, gente? Adicionando aos pouquinhos e vai mexendo, tá? Eu sei que tem gente que fala que eu falo demais, mas se a gente não explica direito, aí reclamo, né? Que não explica. Como é que vai fazer a receita? Então, por isso eu preciso explicar muito bem, tá? Nos mínimos detalhes. Se você quer economizar, você tem que ter paciência pra fazer receitas caseiras, tá? Somente esse tipo de receita. Ó, gente, acabei de colocar o restante da água, né? No total, a gente já tem seis litros de sabão líquido. A gente adicionou dois litros de água para dissolver o sabão em pó com o sabão em barra. E colocamos mais quatro litros de água em temperatura ambiente, tá? Ó, já mexi tudo muito bem. E agora eu vou vir com um ingrediente que é ele que vai garantir que esse sabão não vai separar, tá? Ele é muito importante, gente. Ó, eu vou estar adicionando dois detergentes. Detergente, pode ser qualquer um da sua preferência, tá? Qualquer um mesmo. Eu queria ter achado o azul, mas eu não encontrei, por isso eu vou estar adicionando esse, tá? Pode estar escolhendo detergente mais baratinho que você encontrar no mercado. Lembrando que você tem que adicionar esse detergente aos pouquinhos, gente, ó. Bem devagarzinho, vai mexendo. Porque se você adicionar de uma vez, ele pode afinar muito o sabão e a gente não vai conseguir manter a consistência dele, tá? Ó, gente, antes de eu colocar o outro detergente, eu vou estar adicionando... Ó, gente, aqui eu tenho 500ml de água e aqui eu tenho sal, ó. Vou estar adicionando duas colheres bem generosas, ó. Uma. Duas de sal, tá? E você mexe bem até dissolver mais esse sal nessa água pra virar uma salmoura, tá bom? Mexa bem mesmo, ó. Sal é barato, todo mundo tem em casa. Vai manter as cores das roupas, ele espessa e também ajuda a limpar, tá? Muito bom mesmo. Então, vou mexer bem aqui até dissolver mais sal nessa água. Ó, a água já ficou mais branquinha. Agora eu vou adicionar aqui aos pouquinhos e vou mexendo, ó. Ó. O sal, ele vai engrossar esse sabão, tá? Porque ele tava afinando, vocês viram? Vocês têm que ter cuidado no detergente, tá? Ele afina muito o sabão. Mas ele também garante que o sabão não vai separar, tá? Ó, já engrossou, tá vendo? Ó, vou colocar aqui o restante, tá vendo? E aí mexe tudo muito bem. Ó, o sabão já ficou lindo novamente, ficou grosso. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, ficou grosso, grosso, tá vendo? Ó, aqui eu tenho mais dois litros de água em temperatura ambiente. E vou adicionando aos pouquinhos aqui, ó. E vou mexer, tá? Aos pouquinhos, pra ele não perder essa consistência. Que eu não quero perder, tá? Dessa consistência bem cremosa. Ó, a gente adicionou seis litros no total de água. Com mais dois, já tem oito litros, tá? Só que a gente adicionou outros ingredientes. Então, já tem quase dez litros aqui, tá? A gente adicionou um detergente de 500ml. Mais 500ml de água para dissolver o sal, tá? Então, a gente já tem nove litros. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Ó. Ó, a maravilha desse sabão, tá vendo? Maravilhoso, ó. Ó. Tá? Ó, gente, aqui eu tenho 500ml de água. E adicionei duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Tá? O bicarbonato, ele é bactericida, fungicida. Ele neutraliza odores, né? Tira tudo. E também é um poderoso clareador. Se você usar em roupas brancas, ele deixa mais branquinha. E roupas coloridas, ele limpa e não deixa manchar também, tá? Limpa do mesmo jeito. Duas colheres de sopa não precisa ser muito cheia em 500ml de água. Aqui você vai ter que ter muito cuidado. Porque, ah, eu vou colocar três colheres de sopa, quatro colheres de sopa. Você vai estragar sua receita. Vai deixar muito ralo o seu sabão. Porque o bicarbonato, quando se encontra com sal, tem que ter a quantidade certa, que senão ele afina a receita ao invés de engrossar, tá? Então, você tem que ter muito cuidado nessa hora. Daí, eu vou mexer aqui, ó. Pro bicarbonato não ficar no fundo, que como é muito, é muito bicarbonato pra pouca água, ele não dissolve completamente. Mas pensa no sabão, que quando vocês aprenderem a fazer uma vez, vocês vão querer fazer sempre. Principalmente você, que ama fazer sabão sem soda, tá? Esse aqui é magnífico. E além da quantidade que rende. Ó, até agora, tá com a consistência boa, vocês estão vendo? Tá com uma consistência muito boa. Aí, eu vou terminar de colocar o bicarbonato, tá? Lembrando, aos poucos, e vai mexendo. E sempre prestando atenção, seu sabão não vai ficar ralo, tá? Tem que ter cuidado. Colocar os ingredientes na ordem que eu ensinei, desde o comecinho, fazer o passo a passo, direitinho. Que não tem erro, tá, gente? Dá mais uma mexida aqui, ó. Ó, colocar o restante do bicarbonato, ó. Então, tudo aqui deu certo, gente, ó. Ele não raleou, manteve a consistência, até engrossou um pouco mais. Ficou lindo demais. Então, eu tenho 9 litros e 500 ml, tá? Ó, gente, vou colocar agora, pra deixar esse sabão desengordurante, vinagre de álcool, ó. Vinagre de álcool, tá? Só que tem que ser a medida certa, porque o vinagre também afina o sabão, tá? Vou tá adicionando 200 ml de vinagre de álcool, tá? Também o vinagre de álcool, você tem que adicionar os pouquinhos e vai mexendo, tá, gente? Porque se você passar da quantidade, como eu falei, vai deixar o seu sabão ralo. Ó, vou colocar os pouquinhos aqui e vou mexendo. O vinagre de álcool, ele contém o ácido acético, poderoso para limpar, desinfetar, enfim. E também, ele amacia as roupas e não se preocupe que não vai ficar com cheiro de vinagre aqui, tá? O que vai prevalecer é os ingredientes que a gente já adicionou, tá bom? Lembrando sempre adicionando aos pouquinhos e mexendo, tá? É muito importante, gente. Esse sabão, ele quer delicadeza, muito cuidado para fazer, para você não estragar a receita, tá? Ó, mais um pouquinho, vai mexendo e você vai olhando sempre se manter a mesma consistência. Se você que tá tudo ok, aí você continua colocando. Se não, você tem que parar e não colocar mais se você ver que tá ficando ralo, tá? Ó, mais um pouquinho. Vai mexendo, olha só. Tá maravilhoso, gente. Mais um pouquinho, ó. E agora eu vou colocar o restante, ó. E vou mexer, ó. Tem que mexer bem para agregar os ingredientes. Quanto mais agregar, mais bonito fica o sabão, tá? E por último, eu vou arriscar colocar esse detergente, tá? Tem que ser dois, gente. Tem que ser dois para que ele não venha separar depois, tá? Aí, ó, eu vou mostrar aqui para vocês, ele tá na mesma consistência, ó. Tá bem, tá bem grosso, ó. Olha que lindeza, ele até engrossou mais quando eu coloquei o vinagre de álcool, tá? Ó. Aos pouquinhos e vai mexendo, tá, gente? Não vai adicionar tudo de uma vez. Ó. Prontinho, consegui colocar sem perder a consistência do sabão, tá? Só que ele deixou o sabão um pouco mais fino, não ficou mais tão grosso como estava. Mas não faz mal. O importante é que ele não deixe muito ralo o sabão, tá, gente? Trocar de colher, vou colocar aqui corante, ó. É opcional, tá? Se você não quiser colocar, não precisa. Vou colocar que eu quero dar uma cor para o meu sabão, tá? Ele já está pronto. Vou mostrar aqui o resultado para vocês, ó. Olha que sabão mais lindo, gente, ó. Tá vendo? Lindo demais. Olha. Dez litros, gente, ó. Sabão poderoso para limpar. Vai espumar. Você pode fazer para você vender ou para o seu uso pessoal. Olha como ele ficou lindo, tá vendo? Ó. Adicionamos ingredientes maravilhosos. Poucos ingredientes, vocês viram, não foram muitos. Para a quantidade de sabão que redeu, valeu a pena. Porque deixou esse sabão bem forte para limpar, gente. Olha que maravilha, ó. Ó, gente, peguei dois galões aqui, ó. De cinco litros cada, tá vendo? E aí eu vou estar passando para cá, ó. E vou mostrar aqui para vocês mais de pertinho a consistência dessa maravilha de sabão, ó. Olha, gente, a lindeza e a cremosidade que ficou isso aqui, ó. Tá vendo? Vocês conseguem ver, né? Estão vendo? Sim, né? Olha, eu estou muito apaixonada. Toda vez que eu faço esse sabão, eu fico encantada, gente. Com a consistência dele, ó. E ficou ainda melhor que o sabão de mercado, não é mesmo? Ó, gente, deixei aqui um pouquinho para a gente fazer o teste de espuma, tá? Vou botar aqui, ó. Eu lavei esse baldinho que eu tinha colocado esse sabão. Ó. Ó, vocês viram, gente, como espuma bastante? Aqui está dez litros, ó. Tá vendo? Cinco litros em cada uma. Lembrando que você não pode mais adicionar, além da quantidade de ingredientes que eu mencionei para vocês, não aumenta a quantidade de água, achando que vai render mais, porque você vai deixar o seu sabão ralo, não vai ficar nessa consistência. Então, faça do jeitinho que eu ensinei, gente. Passo a passo, na ordem. Se você fizer do jeito que eu ensinei, não tem erro. Então, vocês fazem na casa de vocês, experimentem, testem, depois vocês voltam aqui e me contam o que vocês acharam, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar o gostei, que ele é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!